Um dia, após tomar posse do novo mandato, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, inaugurou nesta sexta-feira, do ano de janeiro, a quinta companhia destacada da Polícia Militar no Morro do Banco, em Itanhangá, zona oeste do Rio, ao lado do secretário Mariano Beltrame e do comandante da PM, Coronel Ibs Pereira. A expansão tem que se dar através desse modelo que nós estamos começando aqui. Vamos ver uma avaliação que a gente está começando a fazer das UPPs, os problemas que ocorreram em algumas delas, as maiores, nos adaptarmos para entrar na maré. Então é um aprendizado. Foram 30, 40 anos de abandono. Nós estamos com as UPPs aí, a primeira tem cinco anos. Então é um processo que nós vamos estar permanentemente avaliando. Governador, ontem o senhor falou em mudanças no processo de ocupação das comunidades, mudanças no formato das UPPs. O que o senhor pode adiantar para a gente? O comandante Pinheiro Neto com o secretário Beltrame vão explicitar daqui para frente tudo o que a gente vem discutindo durante esses últimos dois, três meses. É uma reavaliação do processo de ocupação, mas nós não vamos deixar de entrar, não vamos deixar de ocupar as comunidades. A unidade contará com um efetivo de 80 policiais e oito viaturas, beneficiando 21 mil moradores. Não tem desenvolvimento sem prosperidade, sem criar um bom ambiente de trabalho para o empreendedor ali, para o Estado. Esse Estado pagou um preço muito alto pela demagogia. Então, coronel, isso foi muito feliz. Porque se a gente paga um preço hoje, pela decadência, pela... Pela... De ver as coisas dos funcionários, das empresas irem embora comigo. Olha onde nós entramos aqui em janeiro de 2007. Tudo tinha ido embora. Coca-Cola, Sousa Cruz, Que Bom, Company, Poesia, CCPL, GE, tudo. Onde está a cidade da polícia, é a Sousa Cruz. Onde tem um conjunto habitacional hoje legal no Alemão, era a Coca-Cola, que o ex-presidente Sousa Maia começou. Então, a demagogia é que cuidou com o Rio de Janeiro. Eu sempre falo, se a gente tivesse acreditado num projeto de CEP, a gente não estaria pagando o preço que a gente está pagando, a gente está prendendo tanto bandido. O jovem ficar ali o dia inteiro estudando, comendo, praticando esporte, cultura, biblioteca. É isso que a gente tem que oportunizar. Eu agradeço muito aqui, a todos que estão aqui, mas agradeço muito ao nosso presidente da ONG aqui, da ONG SOS. O Amil. Porque se não fosse os moradores, se não fosse essa parceria, a gente não conseguiria avançar. Participaram do evento o subprefeito da Barra, Alex Costa, o secretário municipal de Habitação, Rafael Pisciani, os deputados Tiago Mohamed e Tio Carlos.